Mais de uma vez a gente já falou nesse canal sobre essa questão de ressaca literária e sobre essa questão de se permitir estar na ressaca literária, né, que é uma das formas de sair dela. Já fiz alguns vídeos também que giram em torno desse assunto, da gente fazer o que a gente quiser, da gente não se cobrar tanto, da gente não ficar tanto preocupado, assim, com metas literárias e tudo mais. Eu sei que muitos de vocês estão passando por essa fase também, porque a gente conversa bastante no Twitter. Inclusive, se você não me segue ainda, aproveita. O link do meu Twitter tá aqui embaixo pra vocês. Lá a gente, né, compartilha essa dor, esse sofrimento. Aí eu tive uma ideia de criar um projetinho aí pro canal, então, chamado de Detox Literário, que é basicamente um projeto aí de um mês, onde o que vai acontecer? A gente vai fazer um detox de livros. A gente não vai se preocupar com livros, a gente não vai pensar em livros e não vai pensar nas metas e nos livros que estão pendentes e nas páginas que nós não lemos e na meta do Goodreads que está atrasada. O que a gente vai fazer? O que a gente quiser, o que for gostosinho, o que der vontade. Em resumo, assim, é basicamente um mês pra gente investir nos nossos hobbies que não sejam a leitura sem se sentir culpado. A proposta, então, se você quiser participar desse projeto, é sempre que você tiver um tempinho livre, que for esse momento que você vai fazer alguma coisa que você goste ali, procure investir esse seu tempo em outras coisas que não sejam a literatura ou leitura, enfim. Eu não estou desestimulando a leitura e os livros, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. É só um método, uma coisa aí, pra gente também esfriar a cabeça um pouquinho, sair um pouco dessa neura, sabe? Dessa preocupação, justamente, né, pra voltar a ler mais e pra sentir de novo essa saudade, essa vontade de ler os livros, que é algo que eu, particularmente, no momento, não tô sentindo, sabe? Essa vontade de ler muito e sei que muitos de vocês também não estão. Como vai funcionar, então? Ao longo do mês, a minha agenda do canal vai seguir normalmente, mas os vídeos não vão ser literários. Eu vou, durante esses 30 dias, conversar com vocês sobre todas as coisas que eu amo, todas as coisas que eu gosto, todos os meus lados que vocês não conhecem ainda e compartilhar coisas sobre a minha vida, mais sobre o Vitor, assim, fugir um pouco dessa persona de vou apresentar hoje pra vocês um livro maravilhoso que eu li, sabe? Que eu acho que, além de ser uma coisa que eu não faço muito, é uma coisa importante, sabe? A gente já tem 4, 5 anos aqui que a gente conversa e é sempre legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre o outro. Espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, que eu sei quando o vídeo não é sobre livro, não tem um apelo muito grande, mas eu juro que eu vou tentar produzir um conteúdo muito bacana pra vocês do fundo de meu coração com todo o meu esforço, beleza? E daí, como entra a participação de vocês nesse projeto? Como eu já disse, vocês, durante 30 dias, têm essa proposta de fazer outras coisas e investir o tempo de vocês em outros hobbies, mas eu também procuro a interação de vocês com todos os projetos aqui do canal. A ideia é vocês compartilharem com as pessoas que seguem vocês, mas também comigo, o que vocês estão fazendo e descobrindo e as experiências que vocês estão tendo ao longo desse mês. Por onde vocês vão fazer isso? Vocês podem fazer. Pelo grupo do GF no Facebook, que parece estar morto, mas não está. Então, vamos reviver aquele grupo, é só entrar lá, então, e ir compartilhando as coisas ao longo do mês. No Twitter e no Instagram. O projeto Detox Literário, então, é pra encorajar vocês a sempre estar postando e a compartilhando semanalmente o progresso de vocês, como vocês estão se sentindo, se vocês até quiserem desabafar um pouco, vocês sabem que os canais do Geek Freak são sempre abertos aí pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Não só comigo, mas toda a nossa família Geek Freak é muito bacana, porque eu sei que muitos aí se ajudam, eu sei que muitos de vocês acabam fazendo amizade durante esses projetos, então é uma coisa muito legal, é um extra aí super bacana. Então, compartilhar como está sendo o progresso de vocês, compartilhar se vocês descobriram algum hobby bacana, se vocês descobriram algo que vocês não conheciam já nas coisas que vocês gostam, ou compartilhar uma experiência bacana que vocês tiveram durante esse projeto, um insight, sabe? Pode ser sobre jogos, pode ser sobre lugares, pode ser sobre pessoas, coisas que você fez, lugares que você visitou, tudo que você achar bacana, que acrescentou aí a sua pessoa. Eu não sei se faz muito sentido isso que eu estou dizendo, na minha cabeça faz muito sentido. Então, espero que vocês comentem aqui embaixo comigo, se está dando para entender mais ou menos. Se você, então, for postar no grupo do GF, beleza? Você não precisa fazer nada, é só compartilhar lá com a gente. Eu vou estar doido para conversar com vocês sobre outros hobbies, sobre desenhos, sobre bujo, sobre videogames, sobre Pokémon. Mesmo que eu não tenha esse hobby, é muito interessante. Às vezes, a gente pode despertar uma curiosidade, uma vontade de conhecer alguma coisa que a gente não conhece ainda, ou de perder um preconceito e investir o tempo em algo que pode acabar sendo proveitoso para a gente, sabe? A gente, às vezes, fica muito preso no nosso mundo, nas coisas que a gente tem que fazer, nas coisas que a gente é, e não se dá a liberdade de descobrir coisas novas. Então, isso é muito importante durante esse mês, o Detox Literário. Para compartilhar no grupo do GF, então, beleza? Se você for compartilhar no Twitter ou no Instagram, e também nos stories do Instagram, não deixa de usar, por favor, a hashtag Detox Literário, sem o acento, só Detox Literário mesmo, para eu conseguir acessar e ver o que vocês estão falando, e ver o que vocês estão compartilhando, e também, quem quiser, de vocês que estiverem participando, também, acompanhar o progresso dos amiguinhos aí. E aproveito mais uma última coisinha, então, se você for participar, como sempre, preenche o formuláriozinho que está aqui na descrição desse vídeo, para eu saber quantas pessoas vão estar nessa jornada comigo, beleza? E no final de tudo isso, depois desses 30 dias de Detox Literário, a gente vai estar com a mente refrescada, isso é esse respiro de ar novo, a gente vai ligar esse projeto na maratona literária de outono, que é algo inédito, que eu nunca fiz no canal, sempre faço de verão e inverno. Esse ano, eu vou fazer uma de outono, e eu vou trazer mais detalhes sobre ela, só em breve, só na última semaninha do Detox Literário, beleza? Mas, fiquem ligados, então, assim que a gente acabar esse projeto, a gente já vai emendar numa maratona. O Detox Literário, deixa eu confirmar a data aqui, vai começar agora, do dia 19 de abril, até o dia 19 de maio, então, aí, são quatro semaninhas. Eu tô muito ansioso, eu quero aproveitar bastante esse tempo, e eu quero muito produzir esse conteúdo, eu tô animado, produzir esse conteúdo extra aqui pro Geek Freak, beleza? Então, é basicamente isso, aproveitando, vocês têm mais alguns diazinhos aí, antes do dia 19 de abril, a gente vai ter a live do Encarcerados, do John Scalzi, que é a nossa leitura do mês, a leitura conjunta aí das morangas, né? Vai ser sexta-feira agora, tá bom? Então, às oito horas aqui no canal, não esqueçam, não percam, se você ainda não terminou de ler aí, corre, porque já tá chegando. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, espero que vocês participem comigo, pra continuar seguindo todas as novidades aí, tudo que tá acontecendo, então, é só me seguir nas redes sociais, quer participar do grupinho do Jeff, é só clicar lá, a solicitação, que eu aceito vocês rapidinho. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, clica no botãozinho aí, se inscreve, seja muito, muito bem-vindo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, mas logo, logo, a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!